Fala galera, pessoal que acompanha a Multibancos aí, pessoal inscrito no canal Vamos fazer mais um vídeo pra vocês aqui, ó Dessa vez, um Santana, né? Quatro portas aqui, a gente adaptou aqui a pedido do cliente O banco foi fornecido pelo cliente Os bancos da BMW na cor caramelo, galera Os bancos dianteiros elétricos O traseiro, falta fazer o acabamento ali, o famoso bananinha ali, né? Aquele acabamento lateral que a gente vai marcar com o cliente pra fazer depois Mas por enquanto a gente vai entregar o carro pra ele Que ele vai fazer a parte anterior E depois a gente vai dar acabamento ali Vou mostrar como é que ficou Nesse banco teve que fazer um serviço de parte elétrica pra ele poder funcionar Mas tá tudo funcionando, tudo ok E a gente vai mostrar como é que ficou Mostra aqui, ó Vou abrir lá pra galera ver Mostra o Santana primeiro pra galera ver Santana, show de bola Vou botar abrindo as portas aqui Vou abrir pra vocês verem ali Vamos começar aqui, galera Aqui, ó Foi feito todo um trabalho no banco Porque o banco da BMW, ele é baixo Ele tem muito pouca espuma Então a gente refez toda a parte estrutural do banco embaixo aqui Pra chegar na altura que ele tá hoje aqui Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou A altura do banco Ó, pessoal A altura do banco aqui, ó O teto aqui, ó Ele tá meio, né Por isso que vocês estão vendo que tá na minha cabeça Mas aqui é o teto Ok Isso com calor costuma soltar mesmo Mas a altura do banco, ó Foi feito toda uma estrutura aqui Ok Ele tem Porta objeto Apoio de braço E porta copos Tá É um banco top Caramelo da BMW Aqui, ó, galera É onde a gente falou Que vai a famosa bananinha Pra dar o acabamento aqui, ó A gente vai fazer depois desse serviço Primeiro cliente vai terminar o carro internamente Aqui, ó Porta objeto Os dois bancos aqui Ok Vou mostrar pra vocês agora, ó A parte dianteira dos bancos Aqui, galera, ó Os bancos ficaram super confortáveis aqui Tá elétrica na pós-chave, ó Virou a chave Funcionamento do banco, ó Imposto, ok Ó, baixou o banco Subiu o banco Então tá todo Elétrica ligada Funcionando, ó Dos dois lados Esse banco, ó Ele abaixa bem, ó Ó Ele abaixa legal mesmo Ó Vou baixar ele bem aqui pra vocês verem Ó Tá bem baixinho agora A altura do teto ficou legal Ele tem cabeceira elétrica Mostra aqui, ó Pra galera ver Ó Vou mostrar a cabeceira pra vocês verem É top Bancos da BMW O de lá a mesma coisa Pode mostrar pra galera ver Passageiro é igual Ele é total elétrico Ambos os bancos elétricos Foi feita a adaptação aqui Como o multibanco sempre faz Sem furação Sem corte Sem solda na carroceria Nada do gênero aí Adaptado nos trilhos originais Ficou muito legal nesse carro Nesses bancos A gente vai entregar o carro pro cliente Mais um serviço pronto Mais um cliente satisfeito aí Com o serviço da Multibancos Tem um Santaninha Quer ter um conforto Um banquinho legal Entre em contato com a Multibancos aí, galera Beleza? Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo